Oi gente, bom dia! Tô aqui cheia de sono, são 8 horas da manhã, hoje é domingo E primeiramente eu quero muito, muito mesmo agradecer a cada um de vocês Que me mandaram mensagem de incentivo, de carinho No último vídeo eu mostrei pra vocês que eu tava bastante indisposta Mas foi, gente, acúmulos de trabalho Eu tava trabalhando demais, dormindo todo dia de madrugada Editando vídeo pra vocês, trabalhando com personalização ao mesmo tempo Tava indo trabalhar fora também Então, sabe, bateu aquele cansaço no corpo e, gente, não aguentei Aí eu compartilhei com vocês e vocês com muito carinho me mandaram mensagem de incentivo Se preocuparam, vieram mandar mensagem no direct Então, assim, eu realmente fiquei muito lisonjeada de cada carinho, tá? Então, quero dizer que eu estou bem, graças a Deus Estou aqui, ó, recuperada Acabei de tomar um banhozinho bem gostoso Vou tomar um cafezinho E hoje, vou dar um pulo lá na casa da minha mãe Pra gente fazer um passeio aí pela cidade Não sei o que vamos fazer, mas resolvemos pegar o carro e caminhar, né? Seguir a vida no... Deixa a vida me levar, gente! Então, bora lá, vamos assistir um pouquinho de tudo que vai acontecer por aqui Eu espero muito que vocês gostem E chegamos aqui na casa de mamis Ai, gente, estou aqui nesse conforto maravilhoso E saíremos de comitiva, cada um com o seu carro E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui De tudo que a gente vai fazer Do que vai acontecer Eu não sei, né? Como é que vai ser, não Mas a gente vai dar um pouquinho de distraída Estamos esperando o André chegar Que ele foi lá na oficina dele E o marido está ali fora Lá, vamos dar um jeitinho no carro Passando um paninho O Matheus também E é isso, gente Ó, um grande beijo Espero muito que vocês gostem de acompanhar Vai, gatinho, fala alguma coisa Salve, salve, ó Pra vocês aqui, ó Todo mundo Valeu! Oi, mãe! Oi! Tudo bem? Pegou de surpresa tudo É Matheus tirando onda com seu boné E a gente de boa aqui relaxando nessa sala Gente, estou me preparando psicologicamente Pra comer essa tortinha que minha mãe acabou de me dar Ai, que delícia Já fizemos aqui, ó Um estoque de doce de amendoim Pra botar no carro Cada um com seu saquinho E bora comer, né, gente? Que delícia O que é isso? Oi! 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 Não, não Eu já coloquei Vamos parar aqui para abastecer Estamos aqui no posto Na verdade o André que está abastecendo A gente está parado aqui, meu esposo foi ao banheiro O dia está tão gostoso Que delícia, eu não vi o dia de chegar logo isso De poder passear de novo A gente está dentro do carro Então estamos sem máscara Inclusive vocês sempre estão me vendo com essa mesma máscara É a máscara de guerra Mas é porque Ela é a única que tampa meu rosto certinho Ela tampa assim Melhora o meu rosto Então eu prefiro usar essa, as outras está tudo curta E o elástico está bem ruim Então é a de guerra Vocês sempre vão ver essa mesma máscara Então bora continuar seguindo a viagem Hello André e seu coraçãozinho Cadê o Matheus? Aqui atrás Salve, salve Vai lá André vai no toalete Olha minha filha ali, gente A gente, ó Deixa eu tirar a máscara aqui para falar A gente está fazendo comitiva De carro separado A gente está indo para o mesmo lugar Está fazendo um passeio, né filha? Isso aí, está muito maneiro Muito Gente, o dia está lindo, lindo, lindo É um som maravilhoso Vamos dar viagem, gente? Tonto 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 Visual lindo, né? Muita coisa É isso aí Bora curtir o dia, né filha? Partiu Partiu Acabou muito de chegar aqui em Sacuarema Está eu aqui, eu e mames E está os três machos ali passeando E a gente está tudo lotado Muito cheio Nem parece Nem parece que tem É, do mesmo que a gente Que a gente está aqui O pessoal também está, né? Mas assim Eu acho que a gente vai ficar Com um pouco de marca Da máscara no rosto, né mãe? Porque eu não tenho como tirar a máscara Mas já passei protetor Você passou? Não E o sol está bem quente Enfim, chega de papo Depois do almoço O que a gente faz? Comer Comer a sobremesa Esse é o quê? É uma bala de leite ninho Gente, olha Olha que delícia Com casquinha de... Tipo de maçã do amor, sabe? Muito bom Só que está grudando tudo aqui Olha, mas é uma delícia Nossa, é muito gostoso Olhando assim Nem parece que os dois São irmãos, né? Parece que é casalzinho De namorada Agora minha mãe que está ali Olha, gente Lambendo um pacotinho Ai, que vergonha Dona Viviane Delícia No meio da rua É? Genilda não te deu educação, não? Se eu perdi no meio do caminho Ela perdeu, gente A educação que minha avó deu Gente, estamos aqui agora Na garota da praia Minha mãe está escolhendo aqui, ó Mais... É a saída de praia, né? É a saída de praia Cada coisa mais linda Linda demais Um preço até super em conta Porque lá em Niterói Acho que é mais caro, né? Esses modelinhos Tá bem interessante É, a gente vai mostrar aqui Pra vocês algumas coisas Mostra essa aí, mãe Que você pegou Lindo Ih, super combinada Eu amei essa parte aqui Debaixo assim, ó É, essa parte aqui também Gostou É E esse daqui, ó Olha o detalhe, gente Disso daqui Que coisa mais linda Esse... Essa estampa aqui assim, ó Muito lindo Olha só Vários modelos maravilhosos Esse material é o que? Um crochê? Esse... Essa partezinha aqui? É Eu acho que o crochê Só que ele é mais a linha Ah, entendi Ó, gente Lindo Tem cada um mais lindo Do que o outro Olha esse modelinho Olha esse Que coisa mais linda Oi Olha Você gostou mais Desse Só aqui Ou desse Que tá Ah, eu me apare... Eu gostei muito Quando eu olhei Pra esse daqui, né Só que aquele Que tá com a bandala É, eu te mostrei Só que aquele Tem uma bandala, né Mandala Aquelezinho, né O branco É Mas assim, eu achei Quando eu olhei Eu entrei e vi Esse eu achei muito legal Ah, que lindo Os outros modelos, gente São esses daqui, ó Vai puxando aí, mãe É, olha só Esse que lindo Achei esse lindo Lindo demais Esse preto Com a bandala Também é muito bonito, ó Só que de qualquer forma Eu acho que eu gostei Mais daquele ali Ele tá mais verão, né Tá com mais cara de verão Aí eu amei esse aqui Também é gostoso É esse Ela já escolheu dois Que chique Gente, lindo Gente, olha que delicadeza Esse modelo Olha só que coisa mais linda O detalhe E os meninos estão lá fora Esperando a gente E nós estamos aqui Olha isso E o bom de comprar Essas coisas nessa época É porque eles ficam mais em conta, né Que tá tipo frio Então quase não se vende Essas coisas de praia Nessa época Aí fica tudo mais em conta É, gente Nada feito Mami experimentou É E não ficou legal Não gostei nem Tô toda descabelada Então não adianta, né A saída de praia Era muito aberta Na frente e atrás É, tava mostrando Bem assim O central Do atendimento Bem o central Do atendimento Tipo Não tava fazendo A função Que deveria ser feita Entendeu? É, eu não gostei não Esse é o celular de uma vez? É Tô ferrado Perdi meu celular Gente, peguei o celular Do meu irmão E acabou a memória Mas é isso, né Vamos levar minha mãe Pra gastar dinheiro Em outro lugar Pessoal, já estamos Há quase duas horas No engarrafamento E olha só Como que tá essa situação Já escureceu Não conseguimos Nem pegar o pôr do sol O André e a minha mãe Estão lá atrás Vou mostrar vocês aqui Pelo retrovisor Ó, nem dá pra ver Eles estão lá atrás Da gente também E já mudou-se Os nossos planos Do que iríamos fazer, né Após aquele passeio Mas continue acompanhando aí Que eu não sei O que vai rolar Aqui no final Mas alguma coisa Vai acontecer Bora lá Demos uma paradinha Aqui em São Francisco Agora Nosso carro tá aqui O da minha mãe Tá ali do outro lado E Tá vendo aqui Resolvendo O que vai fazer Um pouquinho E é isso, gente Gente, chegamos aqui Em São Francisco Depois de três horas De engarrafamento Né, Matheus? Verdade A gente não tava aguentando mais Mas assim A noite vai finalizar por aqui Porque não tem mais Muita coisa pra fazer, né Até que São Francisco Tá lotado, né Verdade Muita gente andando No calçadão e tudo mais Só que a gente já tá Bem cansado já Da viagem em si Que foi longa Então queremos dar Um tchauzinho pra vocês Beijo Que vocês possam Ficar com Deus Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Como é que minha nareba Tá saindo agora Que vocês Possam ter gostado De ficar um pouquinho Com a gente hoje Durante o dia, né Isso Então um grande beijo Gente Dá tchau ainda Um beijo Gente Tchau Fica com Deus Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma